O Cruzeiro, atual bicampeão da Superliga Masculina de Vôlei, recebe o Monte Carmelo nessa quarta-feira, às seis e meia da tarde, no Ginásio do Riacho, em Contagem, pela primeira fase da competição nacional. O jogo será transmitido ao vivo pelo Sport TV 2. O time Celeste está invicto na Superliga, com quatro vitórias em quatro jogos. A equipe venceu todos os seus adversários por três sets a zero, com apenas um set perdido até o momento. O Monte Carmelo, por sua vez, venceu a primeira partida na Superliga, na rodada do último final de semana. No último domingo, o time venceu Araguari fora de casa por três sets a zero. A partida entre Cruzeiro e Monte Carmelo promete ser um duelo equilibrado. O time Celeste é o favorito, mas o Monte Carmelo vem de uma vitória e pode surpreender. O jogo entre Cruzeiro e Monte Carmelo será um confronto importante para as duas equipes. O time Celeste busca manter a liderança isolada da Superliga, enquanto o Monte Carmelo quer se consolidar na competição.